Atenção você em Santo Antônio da Platina, situação caótica na área da saúde, infelizmente. Os casos de Covid, por exemplo, ontem, nesse final de semana, domingo para segunda-feira, para você que está nos acompanhando, dá uma olhada na quantidade de casos ativos. São 640 casos ativos em Santo Antônio da Platina, tá bom? Para você que está nos acompanhando. Dá uma olhada. São 21 pessoas internadas, tá bom? E 421 casos em investigação. Santo Antônio da Platina registra também 55 óbitos. Coloca na tela, por gentileza, produção, o gráfico aí próprio da NPTV, do programa NPTV Notícias, onde a gente apresenta tudo para você, tá? Lembrando que à esquerda do seu painel também temos o vacinômetro, tá bom? Mostrando aí o total de doses aplicadas, que foram até então 4.696, tá? Lembrando, você que nos acompanha aqui no programa NPTV Notícias, os quatro principais sintomas da Covid-19 são coriza, febre, tosse, dor de garganta. Tendo dois sintomas desses ao mesmo tempo, procure atendimento médico, vá no pronto-socorro, vá fazer o exame, tá bom? A prevenção, todo mundo já sabe, use máscara, lave as mãos, respeite o distanciamento social, fique em casa e não aperte a mão de todo mundo, tá? Para você que está nos acompanhando aqui no nosso programa.